Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui. Hoje vamos conversar sobre o livro O que é Crítica Literária, do Fábio Durão. Vou começar o nosso vídeo citando o que ele diz na página 20. Qualquer obra, mesmo aquela chamada de clássico, um termo espúrio, precisa do discurso crítico para continuamente mostrar por que tem algo a nos dizer. E antes de eu te fazer essa indicação aqui de leitura muito proveitosa, muito profícua, eu sei que muitos de vocês são leitores assíduos e vão aproveitar imensamente essa leitura, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal se ainda não for um inscrito regular. Abaixe aí a tela e veja se já clicou no botão de se inscrever porque isso apoia demais o meu trabalho aqui no Literatura. E se aproveite também para dar o seu joinha no vídeo e me ajudar a entregá-lo para mais leitores. Bom, eu li esse livro já tem uns meses e desde então eu tenho prometido esse vídeo aqui para vocês. Finalmente ele está indo ao ar, eu não vi a hora de trazê-lo à tona para a gente poder discutir mesmo sobre as questões que ele levanta. E veja bem, eu estou citando a palavra para questões. Aliás, antes de mais nada, eu preciso dizer até uma coisa. O Fábio Durão, ele foi meu professor na Universidade Estadual de Campinas, aliás, não apenas me deu aula sobre James Joyce, Ulisses, né, James Joyce, William Faulkner, enfim, ele também foi o orientador da minha monografia para a conclusão do curso de estudos literários. Então, eu tenho uma certa proximidade, né, com a aula dele, com o que ele expõe como ideias também, suas críticas literárias. E foi muito interessante voltar a um texto seu e reviver algumas ideias. Enfim, eu queria dizer isso também como forma de compartilhar, né, essa inspiração para mim e orientação que foi o que aconteceu na minha formação. Aqui nós temos, como eu estava dizendo, a palavra questão para a gente focar. Porque é diferente da palavra pergunta, por exemplo, e por que nós vamos fazer a diferenciação entre essas duas palavras, entre pergunta e questão. Porque o próprio título do livro, que é crítica literária, traz para a gente ou uma pergunta ou, vamos encarar de uma outra forma, muito mais profícua, um questionamento, na verdade, vários questionamentos. Fábio Durão diz logo no início do livro que se você tem uma pergunta, você vai oferecer uma definição e um ponto final junto dela. Já a questão traz para a gente espaços vazios para serem preenchidos e que proporcionam, portanto, debates. O papel disso reside no fato de que há uma função social em torno da crítica literária. Por exemplo, aqui no Brasil, ela esteve por trás da construção da identidade nacional, de instituir o que é cultura. E quanto a essa questão da função social, também muito me vem à cabeça em um outro âmbito que o Fábio Durão já vi que ele disse em um vídeo para o lançamento desse livro. Vou deixar aqui no cardzinho para vocês esse vídeo, essa entrevista que ele deu. Ele diz que, assim, tem uma distinção também entre a crítica literária e a interpretação. A crítica literária se diferencia da interpretação porque aí ela é pública. Não necessariamente a interpretação é pública. Isso se liga à ideia dele de que se você lê um livro, uma obra literária, e passa a ter algumas ideias a respeito de algumas características dela e quer, a partir disso, compartilhar, sente essa vontade que a gente, você sabe disso, nós sentimos essa vontade de compartilhar com outras pessoas nossas ideias a respeito de leituras que fazemos, algo que eu faço bastante aqui no Literature-se. E se você o faz, se você compartilha com uma outra pessoa, uma que seja, você já está fazendo crítica literária, porque a crítica, portanto, ela é pública. Isso me fez lembrar que lá nos primórdios dos canais literários aqui no YouTube teve todo um conflito em torno da pergunta quem tem cacife para falar sobre literatura? Mas, enfim, vocês já sabem qual que é a minha resposta a essa pergunta. Não vou entrar novamente nesse conflito porque, para mim, ele teve um ponto final. Ou, pelo menos, um ponto e vírgula. Mas, voltando, o Fábio Durão vai colocar aqui para a gente algumas questões bastante importantes acerca do que foi, do que é a crítica literária. Então, vai mencionar a crítica acadêmica, a crítica do jornal. Também, obviamente, mencionar a internet e aí, até mesmo, dizer, aqui na página 13, pode ser prematuro julgar um meio tão revolucionário, baseando-se em somente algumas décadas de existência. Nós estamos no meio de uma transformação na cultura, nos meios de divulgação, de consumo de informações. Então, nós estamos num período bastante, assim, difícil de definir. Então, eu entendo essa reticência do que ele diz aqui. Para mim, o ponto aqui primordial ao qual ele chega, referente à questão da internet, é quanto aquela ideia lá do início da internet, de que haveria uma democratização radical da cultura. quando isso, por conta da precarização da infraestrutura, na verdade, não ocorreu até hoje. Outro ponto levantado por ele, e eu vou citar o texto também, é o seguinte, a descrição do texto é apenas um momento da prática crítica, e a distinção entre bom e ruim, acertado ou equivocado, é inevitável. Isso me chamou bastante atenção, porque eu muitas vezes fico analisando os formatos de crítica literária que existem, sobretudo, nas plataformas nas quais eu trabalho, como o YouTube, o Instagram, enfim, por aí adiante. E eu vejo que, em muitos casos, você encontra o que seria a descrição apenas de uma obra literária, ou até mesmo a descrição com um pouco de juízo de valor, de ah, é bom ou ruim, mas sem ir além, sem se aprofundar nos porquês disso. Quanto a isso, esse livro aqui me colocou muitas caraminholas na cabeça a respeito do meu trabalho por aqui, sabem? Então, é uma boa forma de pensarmos como nos comunicamos a respeito de literatura. Mas, enfim, voltando aqui às questões que ele levanta. Ele vai mencionar a crítica imanente, a crítica normativa, são ideias bem interessantes para também pensarmos o formato. E, um pouquinho mais para frente, cita também a crítica construtiva. Até eu não concordo muito bem com a ideia que coloca aqui sobre ela, dizendo que não existe crítica construtiva. A ideia aqui é de que esse tipo de crítica seria apenas elogiosa. e eu acho que não, eu acho que tem a ver com mais o respeito que se tem por aquele texto que se está analisando. Não enxergo como uma crítica elogiosa ou bajuladora, mas sim como a crítica respeitosa, como ela tem que ser, né, no geral. Até porque, se perde o tom respeitoso, para mim, perde a argumentação e, aliás, a crítica me perde nisso. Aí, continuando a discussão sobre a mera descrição ou se é bom ou ruim, sem aprofundamento, ele também diz, na página 19, que a boa crítica não é meramente descritiva. Ela não se confunde com a paráfrase do enredo ou com a listagem dos atributos da obra. Também colocando para a gente que a imaginação formuladora de hipóteses é o que faz uma boa crítica literária. Eu gosto muito dessa ideia. Porque, para mim, é isso que proporciona o pensar o texto e trazer à tona mais questões. Porque é isso que explicita esses espaços vazios do questionamento que a literatura nos traz, ou dos questionamentos. Portanto, é isso que proporciona um debate acerca do texto. Feitas essas considerações e algumas outras, tantas que eu acabei deixando de fora desse vídeo, O livro vai destacar alguns momentos, quatro momentos importantes para a crítica literária na história. E aqui, para cada um desses momentos, o livro vai dedicar um capítulo específico. O primeiro deles seria a emergência da oposição entre verdade e ficção, isso na Grécia Antiga. Ele vai citar filósofos e, obviamente, Homero, o autor de Odisseia e Elíada. Porque, assim, o discurso da verdade que concebemos hoje perpassa a noção de que ela precisa ser verificada, testada. Intrínseco, portanto, a argumentação. E isso surgiu na dessacralização da fala. Uma coisa que podemos ver na literatura dessa época é a atuação de profecias a partir de oráculos, como em Édipo, e também da memória, através da invocação das musas. E isso sempre no início de epopeias, das épicas. Só que, assim, depender da memória ou depender da profecia traz à tona ambivalências, falhas, né? Na verdade, no contrário, falhas, ambivalências, respectivamente. Junto disso, para essa sociedade grega, lá na Grécia Antiga, nós temos a participação da população no que era deliberado. E isso também, tipo, a população, os cidadãos. É um grupo bem restrito. Tá? É sempre bom fazer essa ressalva. A participação desse cidadão nas deliberações quanto às questões da cidade. E você tinha um círculo. E a fala estava no centro dele. Esse processo de desmistificação, de racionalização, que gera embates e debates. Então, veja só. Nesse cenário, você tem aquelas pessoas que eram favoráveis ao Homero e aquelas que eram desfavoráveis à sua obra. Como foi o caso de Platão. Então, olha aqui na página 37, que o texto diz. O ataque de Sócrates na República de Platão contra os poetas é conhecido. Eles teriam um efeito nocivo na coletividade, não apenas porque suas composições poderiam enfraquecer os corações dos habitantes da cidade ideal, mas também porque suas obras seriam uma mimesis, de segundo grau, a cópia de algo existente, que já seria uma cópia da ideia desse algo. Platão, na realidade, não foi o primeiro a voltar-se contra Homero. Ele fazia parte de uma tradição de objeções, a épica e a tragédia, que censurava, dentre outros aspectos, a maneira como Ilíada e Odisseia representavam os deuses, que tinham vários defeitos, e os possíveis efeitos advindos disso na educação dos jovens. Na contramão, o livro também cita as alegorias de Homero, do autor Heráclito, que é a favor, então, de Homero. E tudo isso também traz pra gente essa questão da influência da literatura na educação do indivíduo. Problemática que hoje enxergamos no discurso de setores conservadores da nossa sociedade, da sociedade atual. Agora, o segundo momento abordado por Fábio aqui é referente à possibilidade de as palavras serem mais do que a si mesmas. Ele foca no período medieval e nas interpretações bíblicas. Nisso, ele inclui quatro sistemas interpretativos, o literal, o alegórico, o moral e o anagógico, que comentadores frequentemente citam. Dois versos famosos de Agostinho de Dácia, contidos em rótulos pugilares, um livro de aproximadamente 1260 da Era Comum, que são os seguintes. A letra ensina o que aconteceu, a alegoria no que acreditar, a moral como agir, a anagogia para onde irás. E não é novidade pra ninguém que o texto bíblico é importante pra nossa cultura. Aliás, eu tenho a vontade de colocar em prática um projeto de leitura da Bíblia que eu tenho na cabeça há muito tempo, mas isso é história lá pra frente, depois que eu terminar em busca do tempo perdido. Mas nas páginas 48 e 49, o livro traz algumas questões muito importantes pra gente pensar o processo de publicação da Bíblia. Olha só. Não há uma fonte inequívoca para os textos que compõem a Bíblia. Qualquer versão que você escolha ler será o resultado de um processo de edição que contrapõe os diversos manuscritos disponíveis e seleciona, segundo critérios determinados, a melhor opção dentre as variantes existentes. E as fontes disponíveis são relativamente recentes. Eu não sabia disso, hein, gente? Até meados do século passado, os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento eram o Códice de Alepo, que data de aproximadamente 920 da Era Comum, e o Códice de Leningrado, cerca de 1008 da Era Comum. Já os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, há menos de 70 anos atrás, são de um milênio antes. A transmissão dos manuscritos era feita por meio de copistas que reproduziam o texto original à mão, o que levava a erros, apesar da impressionante dedicação que grande parte deles empenhava. Além disso, é preciso considerar que na base dos textos da Bíblia está a tradição oral. O que ele também está querendo pôr para a gente aqui é a constatação de que o texto bíblico, por mais que não pareça, é um texto mutável. Ele não é imutável. Um exemplo disso é que o texto bíblico testemunhou as diversas plataformas para o conteúdo. Então, não estou falando apenas do livro como nós temos hoje, papel, mas também o que a gente considera a página hoje, colocando uma distância histórica horrível aí, mas enfim, vamos fazer esse uso da palavra página. Mas já foi uma pedra. O texto bíblico também já testemunhou o pergaminho, o couro, a argila, o papiro. A ideia aqui é que essas mudanças materiais também comportam mudanças do conteúdo. Erros até mesmo. Por fim, o que esse capítulo destaca a respeito desse sistema de quatro níveis que eu comentei agora há pouco está na página 59. O fato de que as palavras são o que são e ao mesmo tempo, sem deixar de sê-lo, são outras. O que transporta também aqui para a discussão a ideia de símbolo para a interpretação de uma obra literária. O terceiro momento abordado aqui é o do século XVIII, sobretudo a primeira metade, num período muito importante com a ascensão da burguesia. E olha só o que é dito na página 62. O espaço da crítica literária surgia como um campo a partir do qual a burguesia viu-se capaz de articular suas exigências humanísticas. Isso contribuiu para a construção da nossa ideia de cultura, porque deu base para o surgimento da ideia de igualdade. É um período de muitas mudanças, então no próximo trecho do vídeo vocês vão me ver repetindo a palavra surgiu. Surgiu a noção de esfera pública, porque a literatura deixa de existir apenas para o clero e a nobreza, mas também ela passa a circular mais. Portanto, há o surgimento de outra noção que é a do público leitor. Mesmo que ele ainda seja bastante pequeno, olha só, na página 65, na Inglaterra, em uma população de 5 milhões e meio de habitantes, o público leitor era da ordem de algumas dezenas de milhares de pessoas. Isso tudo também propicia o surgimento da recepção literária, já que o compartilhamento de ideias que estão circulando mais também aumenta. Não à toa, nessa época, há o surgimento das revistas, dos periódicos, importantes para a profissionalização da crítica literária e também para a consolidação do romance. Aí o quarto e último momento destacado pelo texto é o da virada do século XVIII para o XIX, quando há primazia do sujeito acima de tudo. Isso dá lugar à subjetividade e também à noção de que o escritor ele é um criador que o aproxima da imagem de Deus. Também esse é o estopim para outra noção que é a de que há um estilo por trás do gênio do escritor, que é uma marca registrada dele. Além disso, outra coisa muito importante é a ascensão do povo como um personagem literário. A partir de Shakespeare, por exemplo, a gente pode pegar esse exemplo, você tem a mistura do que é mais elevado com menos elevado em uma mesma peça, em uma mesma obra, o que é banal, o que é comum às pessoas acaba tendo espaço ou pelo menos um espaço maior na literatura. E uma descoberta importantíssima também da época foi a da história como uma disciplina e também como um campo dos estudos literários. Ah, sobre o incentivo à crítica literária, na página 86, vejam só, a alteração da preocupação com o juízo, a determinação do certo e do errado, do acertado e do falho para a interpretação propriamente dita. O interesse na comparação das manifestações textuais com padrões estabelecidos de bom gosto dá lugar à concepção da obra como contendo camadas ocultas de sentido que precisam ser elucidadas pelo crítico. Eu acho que a gente sente um pouco disso até hoje. Depois desses capítulos, o Fábio vai se voltar para os dias atuais. Então vai colocar várias correntes da crítica de hoje. E é muito interessante, esse momento aqui do texto, apesar de o próprio autor aqui dizer que ele está só pincelando, passando rapidamente, brevemente por cima disso tudo e o que realmente deixa algumas lacunas ali. No entanto, uma coisa muito curiosa do livro é que ao mesmo tempo que ele coloca que a crítica literária vive um momento de extrema riqueza, ela também vive uma crise em relação aos seus espaços sociais e circulação. E de novo, como eu já disse no início do vídeo, para mim isso tem a ver com o fato de que nós estamos no olho do furacão, sabe? Nós estamos vivendo tantas mudanças, as quais é muito difícil de entendermos, compreendermos por completo. Acho que só um pouquinho lá na frente é que vamos chegar a fazer isso. Vou terminar quanto à citação do texto aqui para vocês, a leitura dele, com o seguinte trecho. O que se espera do crítico hoje, então, é nada menos do que a conjunção de dois impulsos a princípio incompatíveis, a saber, conseguir esquecer-se de toda a teoria ao penetrar na obra, mas, ao mesmo tempo, lembrar-se dela para trabalhar aquilo que o texto parece exigir. Realmente, é bastante difícil essa situação. Enfim, gente, foi um livro que me convidou a pensar a crítica literária, tanto a que é a que eu crio e exponho para vocês, quanto a que eu acabo fazendo com as pessoas mais próximas, uma apenas que seja, sabe, o meu amigo. É por isso que eu acho que é um livro que convida qualquer um a pensar sobre isso, como se comunica a respeito de um texto que leu, como pensa o texto que leu. É realmente um despertar para uma posição mais crítica do leitor diante do texto. Porque, assim, ter vontade de comentar sobre nossas leituras, todos nós temos. E, aliás, vou aproveitar esse momento e dizer para vocês que eu gosto muito quando vocês chegam para mim e falam Ah, Mel, eu estou pensando em criar um canal de literatura, estou pensando em criar um perfil no Instagram para falar dos livros que eu tenho lido. Cara, isso é sensacional. Mesmo que você não crie um perfil outro apenas para falar dos livros, poste nas redes sociais, em suas redes sociais próprias mesmo. a respeito dos livros que eu leio. Assim, você estimula outras pessoas a virem conversar com você, gerando espaços de debates muito interessantes. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha indicação do vídeo de hoje. Fica como um livro bem interessante para qualquer leitor curioso sobre a crítica literária, sobre a história também da literatura. literatura. Eu vou aproveitar esse momento do vídeo para agradecer aos madrinhos do Literature-se, que são os apoiadores lá pelo Catarse, em troca, recebem conteúdos literários exclusivos por conta desse apoio. Muito obrigada, madrinhos. E também a todos vocês que estão me assistindo até esse momento aqui. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.